MÚSICA 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 É isso aí, garoto! Ó, Jão, pode ficar prima, velho, na mão ali, ó! Seu passador vai aumentar! MÚSICA 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 Aplausos Foi um jogo bom porque o adversário veio fechadinho, bem posicionado atrás, procurando explorar os contra-ataques. No primeiro tempo foi bem amarrado o jogo, até o momento que a gente roubou uma bola à frente e acabamos fazendo gol. Eu sempre coloco para eles que quando o adversário vem marcando para trás da linha da bola, para a gente rebentar essa retranca do adversário, é uma bola roubada na frente. Isso aconteceu, roubamos a bola, trabalhamos a bola pela lateral e acabou fazendo gol. No segundo tempo iniciamos o jogo, estava bem tranquilo, nosso time procurou também explorar as situações de sair para o jogo quando o adversário errava. Tivemos um pouco mais de posse de bola. Depois que a gente fez o segundo gol, o adversário se lançou à frente, faltando 5, 6 minutos para acabar o jogo, se lançou à frente, bem até desorganizado, com 4, 5 na frente. Criou uma oportunidade de gol, chutando uma bola na trave, com até um vacilo da nossa defesa. Se não me engano, foi um lançamento cumprido. Nossa defesa foi querer fazer a linha e deixou, na dúvida de ir na bola, deixou o atleta sair na cara do gol. Felizmente acabou não saindo o gol. Mas foi um teste muito bom, até porque tivemos aí pelo menos 4, 5 trocas na equipe de jogadores que não vinham atuando, para começar a dar ritmo a esses jogadores, para essa segunda fase a gente estar podendo contar com todo mundo. Fonseca, teu time até a última rodada, os resultados de hoje a gente não tem, tinha a segunda melhor campanha de todo o campeonato paulista. É importante isso no mata-mata lá na frente? Se Deus quiser o Botafogo vai chegar por competência. É importante porque acaba sempre decidindo em casa e isso traz vantagem. O foco agora nesses últimos jogos é realmente somar pontos, mais duas vitórias seria importante, para chegar na segunda fase embalado e também manter uma das melhores campanhas da competição? Você já está pensando nisso? Já está pensando na segunda fase? Quem pode encontrar ali? Sim, a gente agora não tem como você não pensar mais na segunda fase, que hoje é uma realidade, já estamos nela. E todos esses jogos a gente vai jogar para vencer, independente da equipe que a gente vai estar colocando em campo. Eu vou fazer mais algumas observações no jogo do Bebedouro, até porque nós temos que zerar cartões. Hoje conseguimos zerar o Pedrinho, zeramos o Eric, jogadores que estavam com dois cartões. Então no próximo jogo procurar zerar também os outros que estão pendurados, que agora é o caso do Tales e do Jovino, para que a gente possa contar com todos os jogadores aptos e não esteja pendurado na próxima fase. Já começou a dar uma olhada ali quem pode ser o cruzamento da segunda fase? Sim, hoje seria Diadema, Esportivo e, se eu não me engano, São José, São Bento, uma coisa assim que eu estava lá na tabela. Mas com certeza pode mudar, porque nas outras chaves está bem embolado. Então a gente tem que aguardar, o importante é que a gente já está classificado. Independente do adversário, nós temos que estar pronto, focado para poder passar.